Esse é o nome do nosso amigo Charles Araújo, você que nos acompanha, o presente também é o Gemário, enfim, todos, é bom quando nós vemos a participação da população nessa casa, pois aqui muitas coisas importantes para o nosso município são discutidos, são cobrados, nós, na maioria das vezes, não vemos, às vezes não serve reconhecimento quando as coisas acontecem, mas que as coisas acontecem aqui em domenios e vem acontecendo de forma que sempre este domenio tem destaque, seja na saúde, na educação, ontem à noite tivemos a oportunidade, o privilégio, eu também lembro com a Secretaria de Saúde, desde já, eu paro a minhas artes, eu tenho o seu trabalho, que você vem fazendo, em frente à Secretaria de Saúde, você tem a sua preocupação, leva as demandas para a prefeita, e ela é incansável em lutar por bons resultados, parabenizar, pois hoje aconteceu o fato, que talvez poucas vezes aconteceu, ou nunca aconteceu, na fila das ultrassomos, sobraram cinco fígidos, ou seja, temos atendimento no interior, as UPS, coisa que não existia antes, a realização de ultrassomos, e isso vem fazendo a diferença, dando a oportunidade de uma melhor saúde para a nossa população, eu acho que isso, é que nós devemos estar, cobrando, e também, agradecendo, quando as coisas acontecem, quando a gestora diz, que determinadas coisas não é obrigação, isso não quer dizer que ela não está fazendo, não é a dor, que nós gastamos o número 4, que a gestão gastou o número 4, 32% antes de uma obrigação, seria 15%, ou seja, ela está fazendo a sua parte, fazendo muito bem, mas o Josias é o Bíblio, que recebeu uma unidade básica de saúde ontem, que eu tenho certeza, que vai proporcionar, mais oportunidade, mais qualidade de vida, para aqueles moradores, esse é o papel da gestão, enquanto muitos, ficam pedindo explicações, como é que estão pagando, não sei se especialistas, neurofisiátricos, ecologistas, ortopedistas, macrologistas, a população está preocupada, sabe por quê? e ver o atendimento acontecer, é louvar a fiscalização, o papel do vereador, mas também temos que fazer política, sem criticar, e sem reconhecimento, cobrando sempre melhorias, sabe por quê? porque tem pessoas, se apoderam, teve a oportunidade de fazer, e às vezes não fez, e hoje fica cobrando, ninguém está à frente, no final vou deixar três perguntas, para que eu tenha certeza, que talvez as pessoas, ideais de responder, estejam aqui, não para mim, mas para a população. E aí E aí E aí